E aí pessoal, boa tarde, hoje é sábado, tô aqui na minha casa, na cozinha que vocês já conhecem e tô aqui, ó eu aqui ó, meio descabelado, né, sábado é dia de eu ficar em casa, de eu descansar então visto o pior que eu tenho, fico que nem um mendigo e gosto de brincar na minha casa aí o pessoal fala, você não vai sair? Não, eu passo férias na minha casa, acredite se quiser, minhas férias eu passo em casa mas por que que eu tô fazendo esse videozinho? É o seguinte, ganhei do Wilson, meu colega lá da caixa essa caixinha de cerveja, caixinha de cerveja, Brahma Extra aí ganhei dele, ele falou assim, escuta, eu vou dar uma cerveja pra você, uma cerveja, que é pra você dar uns tiros nelas falei, caramba cara, mas dar tiro em cerveja por quê? Ah não, a cerveja tá meio choca, não sei o quê e falei, tá bom, eu vou levar lá pra casa, depois eu levo no sítio, e no sítio a gente dá uns tiros nela mas eu, em vez de dar tiro com a espingarda de chumbo, a espingarda de chumbo, ela destrói a lata, ela explode a lata então eu vou dar com a pistolinha, vou dar tiro com a pistolinha, por que a pistolinha? a pistolinha, ela utiliza bolinha, bolinha de aço, tá vendo? São esferas de aço então, o tiro dela é pequenininho, faz um furinho, e daí que espirra, é mais legal, tá? depois eu ponho em câmara lenta, e fica legal pra caramba dar uns tiros em lata de cerveja, né? eu tinha também uns, umas garrafinhas long neck, garrafinha long neck de cerveja, que eu tava guardando já tinha uma meia dúzia, exatamente pra poder atirar com a pistolinha mas aí a mulher achou, eu tava escondendo as garrafas no quintal, ela achou, falou, o que você vai fazer com essas garrafas? eu, é, 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 já sei, vai dar tiro, né? vai encher o quintal de caco então não vai dar coisa nenhuma, e sumiu com as minhas garrafinhas então hoje, a gente só vai dar tiro na latinha, tá? não vai dar a mulher sumiu com as minhas garrafinhas eu tava guardando cada garrafinha bom aí como é que funciona? essa pistolinha, eu já expliquei uma vez pra vocês ela funciona com gás, CO2, tá? essa ampona aqui aí você coloca aqui dentro, tá? você coloca aqui dentro, fecha isso daqui aí você pega o gás carbônico a ampona coloca aqui dentro e fecha aí tem essa chave aqui você fecha até o gás fazer e furar a pistola perfura a ampona e ela faz tch saiu mais gás do que precisava tem que fazer com mais pressa mas tudo bem já tá a pressão já está aqui dentro, tá? aí nisso aqui então nós já colocamos já inserimos nesse magazine aqui as bolinhas e o magazine vem aqui a pistola está pronta pra tirar e depois numa segunda etapa nós vamos utilizar essa carabina aqui essa carabina aqui ela é muito legal viu gente muito legal ela é pequena levinha é pra brincar tá? é pra brincar mas ela atira ela é muito precisa é incrível como ela tem uma precisão danada parece aquelas Winchester do Velho Oeste aliás a marca dela é Sheridan Cowboy Crossman Sheridan Cowboy lembra os filmes de Far West então ela também atira as bolinhas de aço aqui dentro tem um buraco tem um buraquinho aqui você pode colocar até 700 bolinhas de aço e ir atirando tá? então é pra fazer um tiro a alvo aí de 15 metros né? até 20 metros eu já dei eu já dei tiro com ela pega bem viu pessoal é é é muito gostoso de brincar né? brincar entre aspas né? porque nenhuma das nada do que tá aqui é brinquedo na verdade porque se pegar em alguém fere e fere bastante tá? vamos então lá pro quintal a gente vai montar o estande de tiro e tentar liquidar aqui a cerveja do do Wilson né? que aliás eu falei pra ele poxa mas é é tão ruim a cerveja assim né? ah então a cerveja é choca tá choca tá bom então vou levar lá pra casa aí eu resolvi tomar uma foi pô desperdiçar né? desperdiçar cerveja gente é ruim mesmo esse negócio viu? é sei lá não vai tá? eu não sou especialista em cerveja eu gosto daquela que tá em pava levinha né? é o que eu gosto de tomar parece um choppinho mas essa daqui pela mãe do guarda viu? é vamos dar tiro nela mesmo tá? então vamos lá bom já estamos aqui no quintal de casa aqui estão as cervejas que o Wilson me deu isso aqui são os alvos que eu preguei aqui que eu andei andei dando uns tiros de espingar de chumbo e é aqui que eu gosto de brincar o tripé vai ficar aqui o tripé da máquina vai ficar aqui e o tiro que eu vou dar já tem marcação aqui isso aqui são 3 metros aqui são 6 metros e eu vou tirar de 5 metros de distância 5 metros de distância e vou dizer pra vocês que 5 metros de distância eu sou ruim pra caramba eu vou ter que dar vários tiros pra acertar numa lata eu vou começar da esquerda pra direita tá tá bom alertando que não pode esquecer do óculos de segurança porque um tiro que a gente dá aqui vou dizer pra vocês ricocheteia com muita força naquela hora eu estava ali perto no fundo do quintal de lá eu atirei na latinha aqui com a carabininha carabininha de bolinha de aço vocês sabem que bateu aqui não acertei na latinha mas ela bateu no cimento e voltou lá são 15 metros de distância tá pra você ver então ela veio aqui bateu aqui e voltou ela fez 30 metros a carabininha o tiro da carabininha então é um perigo tá tem mesmo que colocar o óculos de segurança porque essas bolinhas ricocheteiam tá então vamos lá parar de blá 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 e vamos vamos se divertir porque o mais gostoso é ver estourar a latinha vamos lá tiro com a pistolinha a 5 metros de distância começando pela latinha da esquerda depois a do meio e depois a latinha do lado direito vocês vão ver que não é fácil acertar não mesmo assim com a média de distância não é fácil acertar não tem que dar para poder acertar acabaram os tiros são 15 tiros eu vou carregar de novo para continuar recarreguei a pistola com 18 bolinhas agora 18 bolinhas aqui uma ampola de gás dá para dar 50 tiros nessa pistola então eu já dei uns 15 16 tiros agora tem mais 18 aqui vamos derrubar aquela latinha lá vamos ver agora nós vamos fazer um teste vamos derrubar uma latinha de cerveja com aquela carabina a Sheridan calboia então para aquela lá aí a distância vai ser de 10 metros então como vocês viram uma pessoa muitas vezes compra uma arma para se defender de bandido mas acontece o seguinte se ela não tiver treinada ela atira no bandido e não acerta tá ainda mais numa situação de estresse ela tem que conhecer a arma ela tem que treinar tá porque se ela simplesmente não treina não atira e vai enfrentar de repente alguém num momento de nervosismo você vê que num momento de tranquilidade você vê como foi difícil acertar a latinha 5 metros de distância você imagina uma pessoa com um revólver que inclusive ele dá um tranquinho né se a pessoa não está acostumada ela não acerta mas só que o bandido acerta o bandido acerta porque ele está acostumado ele convive com isso e tomar esse cuidado tá nem sempre você tem uma arma na mão significa que você vai estar que você pode bancar o valente não tá esse problema bom agora nós vamos derrubar a latinha de cerveja com a Sheridan Cowboy essa carabininha aqui muito leve ela é muito leve tá muito gostosa ela é muito precisa tá ela tem um buraquinho aqui nós vamos abrir tá vendo e ali a gente pode colocar 700 bolinhas de aço lógico que a gente não coloca tudo isso né bota um punhado delas aí e eu vou dar tiro com ela a 10 metros de distância dá pra dar até mais tá dá pra dar até mais até 15 20 metros né carabininha com bolinha de aço agora né vamos armar aqui a tirar de 10 metros na latinha de cerveja primeira latinha vai ser a da esquerda tá um fedor de cerveja aqui aqui 10 metros de distância vou recuar pra 12 metros vamos ver agora a latinha tá direita vocês viram a precisão né 12 metros primeiro tiro já acertei a carabina é outra coisa né revólver eu não gosto de revólver tá prefiro carabininha né revólver isso é bêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêm nada vá máxima tá Ela vai ser a última latinha de cerveja com a carabina de chumbo agora. É um arregaço. Agora vamos entrar com a carabina de chumbo. É chumbinho de 5,5 mm, calibre 22, equivalente ao calibre 22. Nós vamos dar um tiro a 14 metros de distância. A marquinha aqui. 14 metros de distância. E vamos acertar lá aquelas latinhas. A precisão é outra coisa. E a força também é outra coisa. A força é uma barbaridade. Então agora vamos acionar então a carabina de chumbo. O nome dela, dessa daqui, é Rainha. Eu tenho a Rainha e tenho a Princesa. E tenho a Fuderosa e tenho a Assassina. São quatro, tá? Aí tem a Xeridão Cowboy. A Pequenininha. Então são cinco. Tá bom? Então é isso daí. Vamos dar o tiro lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.